Pode processar, seu filho da puta, pode processar, pode, processe, processe, agora pra processar você tem muita coragem, agora vem aqui na minha frente, vem na minha frente e dizem que vai me processar, diga na minha cara que vai me processar, seu filho de uma égua. Eu não, seu filho da puta, você continua a mesma e eu tô com a galerinha de ar que tá dando certo pra caralho, quem tá fodido é você. Pega esse número, enfim, no seu cu, seu filho da puta, seu filho da puta, piauiense, filho de uma égua, arrole isso no processo, arrole isso no processo que eu tô falando aqui e que eu vou mandar rolar a sua mãe quando ela estiver atravessando a rua, seu filho de uma puta, ladrão, você é um ladrão, eu vou lhe fuder, vou fuder sua vida, tá ouvindo?